Boa noite. A gente ia dar início ao debate de hoje. E eu ia pedir para quem estivesse lá atrás que isso chegasse um pouquinho mais para frente, até porque o professor Leonardo, decano do CCH, pediu para gravar e transmitir o debate. E aí, no momento das perguntas, a gente vai pedir para que quem for fazer pergunta se dirija ao microfone, porque, senão, quem estiver ouvindo à distância, quem estiver vendo o debate à distância, não vai conseguir ouvir nada. Então, eu quero chamar aqui, para comprar uma mesa, a candidata a deputada federal, Tatiana Roque, do PSOL. Queria convidar também o candidato a deputado, Paulo Ramos, do PDT. A quem, aos dois, eu agradeço muitíssimo não só terem aceitado participar desse encontro aqui conosco, nesse momento tão importante em que a gente está vivendo hoje, e a presença de um legislativo forte, esclarecido, e que, de fato, nos represente, seja fundamental. Eu queria informar que foram também convidadas a candidata a deputada pela Rede, Giovanna Cambroni, que entrou em contato com o professor Leonardo e disse que, infelizmente, teve um compromisso, não pôde vir. E o candidato a deputado pelo PT, o Reimon, também é candidato a deputado federal, e que hoje, em virtude do evento do candidato majoritário, Fernando Haddad, aqui no Rio de Janeiro, ele acabou não podendo estar presente. Todos agradeceram também o convite. Então, a gente vai estabelecer uma dinâmica. A gente vai dar cinco minutos para o candidato Paulo Ramos e cinco minutos para a candidata Tatiana Roque para se apresentarem, para mostrarem para vocês, dizer quem são para vocês, e depois a gente abre para as perguntas. Ok? Então, eu vou começar por ordem alfabética com o candidato Paulo Ramos. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente diante dos mais jovens, porque eu venho de uma geração, ou a ela pertence, que participou da luta pelo reestabelecimento do Estado Democrático de Direito. Luta que foi vitoriosa, porque durante o período pós-64, na ditadura, duas bandeiras uniram a oposição democrática, anistia e constituinte. Eu tive o privilégio de participar da elaboração da Constituição de 5 de outubro de 88. Quem pegar um exemplar da Constituição, e eu trouxe um, vai encontrar lá, dentre os constituintes, Paulo Ramos. Mas, quando eu pego um exemplar da Constituição, eu suporto algum sofrimento, porque basta ver quantos dispositivos foram modificados, não foram poucos. E, quando da elaboração da Constituição, naquele momento histórico, nós não poderíamos imaginar que, em tão pouco tempo, estaríamos vivendo um período, não de perplexidade, mas de grave retrocesso. Eu estava olhando hoje os jornais e tem uma manifestação de dois ex-constituintes. Um, Fernando Henrique Cardoso, que chegou à presidência da República. E o outro, o constituinte Nelson Jobim, que, além de ter sido ministro do Supremo, também foi ministro de vários governos, mas ambos pregando uma nova constituinte. E eu me lembro que ambos estavam exercendo o mandato depois que a Constituição completou seus cinco anos. E eu também ainda estava no Congresso Nacional. E participei, no final de 1993 e, no ano de 1994, da luta contra a revisão constitucional. Luta que foi vitoriosa. Não está muito registrado, porque a mudança não foi feita, mas o ex-constituinte ex-ministro Nelson Jobim foi o relator da revisão constitucional que não houve. E eles pretendiam, naquela época, já promover mudanças na Constituição que somente foram feitas, concluído o período Collor e Itamar, no governo Fernando Henrique Cardoso, e depois algumas modificações, também no governo Lula. No governo Fernando Henrique Cardoso, mudanças que alcançaram a soberania nacional. Quem pegar uma Constituição para ler vai ver que, logo no artigo 1º, nos princípios fundamentais, o primeiro princípio fundamental que está na Constituição é a soberania. Monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, juros reais de 12% ao ano, enfim, além também da empresa brasileira de capital nacional. Esse ataque à soberania possibilitou o aprofundamento de um modelo que vem sendo vitorioso, que é o modelo do Estado mínimo. Serviços do Estado abrindo mão de suas responsabilidades públicas e a iniciativa privada avançando de forma a mais assustadora. E hoje nós temos um quadro que, pelo menos, evidencia uma polarização, mas uma polarização que é tão preocupante que sinaliza para a possibilidade de um retrocesso muito maior. Eu estou exercendo o meu quinto mandato consecutivo de deputado estadual depois de ter perdido a eleição para deputado federal. E imagino que, assim como na Assembleia Nacional Constituinte, o campo progressista deva caminhar para uma unidade, de modo a, pelo menos, dar uma contribuição para que o retrocesso seja menor. Então, eu sou do PDT, o PDT tem um candidato próprio à presidência da República, candidato próprio a governador e candidato próprio também a senador. São duas vagas, mas eu entendo que devamos estar unidos a partir de 7 de outubro próximo, quando imaginamos, temos evidente uma polarização. E o caminho a que eu me comprometo, porque faz parte da minha trajetória, é estar evitando que o retrocesso seja muito maior, que haja uma unidade do campo progressista para que possamos fazer uma revisão dos erros cometidos e que possamos construir um projeto nacional que caminhe para a afirmação da nossa superania, a recuperação das responsabilidades públicas pelo Estado brasileiro e que possamos caminhar no sentido da promoção da classe trabalhadora, que está aí completamente excluída e penalizada. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Passamos agora, então, a palavra à candidata Tatiana Roque. Alô, boa noite. Bom, eu sou Tatiana Roque, sou candidata a deputada federal pelo PSOL, com o número 5010, e queria, antes de tudo, dizer ele não. acho que agora precisamos concentrar todas as forças, unir o campo progressista, unir todas as forças do pensamento contra o dogmatismo, contra o atraso, contra o inominável, que representa essa opção. Então, antes de falar das minhas propostas, quero dizer que estou totalmente comprometida com a constituição de uma frente progressista, republicana, contra o inominável. E quem saiu na frente nessa união foram as mulheres. Então, também fico muito orgulhosa de representar essa tentativa de ocupar a política pelas mulheres, de aumentar a representação das mulheres na política. Eu nunca fui candidata, eu sou professora da UFRJ, dou aula na graduação, no curso de matemática, e atuo em duas pós-graduações, em uma de ensino de matemática, voltada para a formação de professores, e outra de filosofia. Em 2015, eu fui eleita presidente do sindicato dos professores da UFRJ. Em 2016, com o golpe, iniciei vários movimentos contra os retrocessos, contra os cortes, contra o desmonte da universidade pública e da ciência e tecnologia. A universidade pública passou por um processo nos últimos anos de uma grande democratização, com cotas, com expansão, com reúne, com mais vagas. Hoje em dia, tem estudantes da universidade que são os primeiros das suas famílias a cursar o ensino superior. E, em um país tão desigual quanto o Brasil, isso é muito significativo. E esses estudantes precisam de políticas de permanência. Políticas de permanência, bolsas, alojamento, bandejão, mas também estruturas de acolhimento, de cuidados. A gente sabe que, hoje, o sofrimento na vida acadêmica também é uma questão. Muitas pessoas ficam angustiadas porque não conseguem acompanhar os cursos ou, às vezes, não têm infraestrutura. E eu acho que a entrada desses novos estudantes da universidade é muito positiva. Eu entrei na UFRJ como professora em 1996. Então, eu vivi um momento em que a universidade era muito elitista. Eu dou aula para os cursos de engenharia no Fundão. Então, vocês imaginam que são os cursos muito procurados. E eu vi essa transformação radical pela qual a universidade passou depois das cotas e da expansão e da democratização. Hoje em dia, a gente vê estudantes de todas as classes sociais, brancos, negros, indígenas, ainda pouco, mas também tem alguma cota para indígenas, pessoas que moram em diferentes locais da cidade. Então, mais do que nunca, é essencial que se tenha investimento público na universidade. Em segundo lugar, a ciência e tecnologia, a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica são, hoje no Brasil, áreas que se desenvolveram muito, que tiveram muito investimento, que avançaram nos índices da CAPES, do CLPQ, das pós-graduações, da quantidade de publicação. E isso também é muito estratégico para um país como o Brasil, porque é a pesquisa científica que pode colocar o Brasil em um outro patamar de desenvolvimento econômico, com uma indústria mais avançada, mais tecnológica, gerando empregos qualificados, não só empregos precários, como querem fazer, empurrar aí, como querem empurrar nas nossas costas com essa reforma trabalhista. Então, eu acho que também a gente precisa de muito investimento nessa área, porque é isso que pode tirar o país da crise. Eu costumo dizer, nós querem nos fazer acreditar que nós somos o problema, mas nós somos a solução. E a PEC do teto de gastos é muito cruel nesse sentido. A minha prioridade no Congresso Nacional vai ser revogar o teto de gastos, porque a PEC do teto de gastos coloca em competição as diversas áreas do orçamento público como se não houvesse verba para investir ao mesmo tempo em saúde, cultura, ciência, educação, universidade, ou seja, querem que essas áreas entrem em competição pelo orçamento quando, na verdade, essas áreas colaboram, elas estão juntas. E a maior prova que a gente teve disso foi o Museu Nacional. No Museu Nacional, a gente viu, depois daquela tragédia, daquela tristeza, eu acho que ficou nítido para todo mundo o quanto ali se fazia cultura, ciência, era universidade, porque é parte da UFRJ, era relação com a sociedade, era fundamental para o desenvolvimento econômico, porque aquilo também gera uma economia. Então, tudo isso estava junto, todas essas áreas andam juntas. E são essas áreas que, por serem tão estratégicas, tão essenciais para o Brasil de hoje, acho que é justamente por isso que elas estão sofrendo também um ataque, especialmente com a retirada do orçamento público e com o teto de gastos. Então, eu resolvi ser candidata à deputada federal com essa pauta, porque eu considero que a universidade, a educação, a cultura, a saúde e a ciência e a tecnologia são áreas muito estratégicas que estão sofrendo muito com esses cortes e que esses cortes têm também um objetivo político de diminuir todo esse espaço, que é o espaço de criatividade, que é o espaço de pensamento para dar lugar ao obscurantismo que a gente está vendo por aí. Então, eu decidi ser candidata com essa pauta específica, mas também, obviamente, ampliando para a representação das mulheres. Eu defendo reserva de cadeiras para mulheres no parlamento. Hoje, a nossa representação é muito distorcida, o Brasil tem mais da metade da sua população de mulheres e só 10% de mulheres na Câmara dos Deputados. E a reserva de mulheres, a reserva de vagas para mulheres nas listas partidárias não tem adiantado, porque os partidos não dão infraestrutura, mas também porque as pessoas não têm hábito de votar em mulheres. Então, eu também defendo a reserva de cadeiras para mulheres no legislativo para a gente mudar essa cultura, porque a gente já viu no sábado a diferença que as mulheres podem fazer nas ruas, portanto, também em Brasília. Então, por isso, eu sou candidata a deputada federal pelo PSOL, meu número é 5010, e agora queria ouvir um pouco as perguntas de vocês. Obrigada. Eu acho que aqui, hoje, tivemos a oportunidade de ouvir dos dois candidatos dois pontos que, no meu entendimento, são fundamentais, não só a formação de uma coalizão de garantias das democracias duramente conquistadas e a proposta de pensar e repensar o campo da ciência e da tecnologia como campo estratégico de desenvolvimento do país, fortalecer essas lutas. Então, eu queria abrir para as perguntas, por favor, tem alguma questão? Eu vou, então, para, normalmente, começa um pouco tímido, e eu vou trazer uma pergunta para os dois candidatos. Considerando o atual cenário, quer dizer, tivemos, temos aqui dois representantes de dois partidos que, tradicionalmente, se aliam com as forças mais progressistas da nossa sociedade. Mas, como é que vocês pretendem ou encaram essa nova perspectiva de trabalho de vocês no legislativo a partir desse cenário tão sectário que a gente tem visto, que tem sido estimulado, até mesmo pela grande imprensa, como estimulado a ser criado e a se fortalecer? Então, como é que é a estratégia de vocês e como é que vocês se veem a partir de 2019 nesse cenário? eu acumulei alguma experiência a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou falar do Congresso Nacional. Na Assembleia Nacional Constituinte, houve o movimento de unidade progressista. O movimento de unidade progressista reunia a esquerda do PMDB que se somou a PDT, PT, PCdoB, PSB e PCB, formando praticamente um partido político. E isto, tenho certeza absoluta, com a participação dos setores organizados da sociedade, a pressão feita durante a elaboração da Constituição, isso foi responsável por todos os avanços, incluindo também a Frente Parlamentar Nacionalista. Então, eu acredito que o desafio primeiro é impedir o retrocesso maior. E depois, os partidos políticos que tiverem suas representações no Congresso Nacional, integrando o campo progressista, devam fazer uma frente. Uma frente, mas defendendo um projeto, um projeto nacional perfeitamente definido. Eu, quando discuto algumas propostas, eu lembro que nós esquecemos de falar na reforma agrária, nunca mais se falou em reforma agrária. Eu digo que nós não podemos continuar sendo pautados. Existe uma pauta imposta e nós vamos sendo sempre seduzidos a debater essa pauta. Nós não temos organizado a nossa pauta e é preciso que se organize, porque a pauta deve incluir também a solução imediata dos problemas mais agudos da população. Se alguém quiser recuperar um debate sobre as reformas de base do tempo, do Jango, as reformas que produziram o golpe, porque a reação às reformas de base. Então, a reforma da educação. A reforma da educação incorporava também imediatamente a erradicação do analfabetismo. Esse auditório se chama Paulo Freire. Então, o PNA, não é isso? Foi uma elaboração de Paulo Freire para a erradicação do analfabetismo. Na reforma agrária, a reforma agrária incorporava uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada à exportação de vários itens, porque o objetivo também era acabar com a fome. A reforma financeira enfrentava as remessas de lucros, enfrentava os juros. São temas que nós vamos ficando distantes. e existem alguns temas que são óbvios. A questão do investimento em ciência e tecnologia, claro que é óbvio, mas tudo tem que estar incorporado a um projeto nacional. O golpe foi dado à destituição da presidência da República, não pelos erros. E havia erros, que não foram poucos. As alianças feitas, sem a mobilização, sem a participação da sociedade, mas é preciso ter um projeto completo e as coisas não são excludentes. Imaginar a questão do conteúdo nacional, conteúdo nacional, prestigiando a empresa brasileira de capital nacional. E mesmo a empresa que não for de capital nacional aqui instalada, deveria fazer as compras, conteúdo nacional. Mais de 75% tendo que ser adquiridos aqui, gerando emprego, etc. Então, eu vejo que nós estamos sendo aprisionados, priorizando determinados aspectos, sem a preocupação com um conjunto. E esse conjunto é preciso ser considerado na elaboração de um projeto, mas que realmente seja um projeto que visualize o desenvolvimento sustentável, mas também incorporando imediatamente a solução de problemas concretos. A questão habitacional, o processo de favelização está aí na nossa cara. Então, eu faço a sua observação, porque determinados temas, eu digo assim, vou provocar a Tatiana, mas com uma provocação alegre, eu vejo a representação das mulheres nas casas legislativas, na Assembleia Legislativa, três são esposas de prefeitos, algumas filhas de governador. Como é que está a militância das mulheres no sentido de mobilizar a participação das mulheres, não como se fosse no sentido da cota, mas no sentido da conscientização política. E eu defendo que tenha cota. O que eu estou dizendo é que, lamentavelmente, quando fala numericamente na representação das mulheres, tem que tratar também da própria representação dos homens, mas no sentido do compromisso político, do compromisso ideológico, não simplesmente por ser homem ou simplesmente por ser mulher. porque aí as coisas caminharão para que tenhamos uma participação maior de mulheres sem o enfrentamento do modelo. Desculpe. Obrigada. Tatiana. É, dois minutos. É, dois minutos. Eram três minutos. Não, não. Mas eu quero ficar no tempo, eu não quero passar no tempo, não. Eu prefiro falar dentro do tempo. Alô, alô. Bom, primeiro, gente, sobre essa questão das mulheres, eu queria dizer o seguinte, tanto na academia quanto na política, a gente tem algo que se chama o efeito tesoura. O efeito tesoura é o seguinte, é que há muitas mulheres na entrada, ou seja, na universidade, tem cursos que têm muitas mulheres que entram, mas, quando você começa a subir na carreira, se tornar professor titular, bolsista de produtividade do CNPq, pós-graduação, o número de mulheres começa a diminuir. E isso mesmo em cursos em que há muitas mulheres. E na política acontece a mesma coisa. Na base dos movimentos sociais, nos movimentos políticos, a gente vê muitas mulheres. Não é verdade que as mulheres não estão na política, as mulheres estão na política, mas acontece esse mesmo fenômeno de que, quando a gente sobe no poder, para as esferas de poder, se diminui a representação das mulheres. Então, há algo aí que é específico das mulheres. Realmente, a gente vive, até no Rio de Janeiro, agora a gente tem muitos filhos, tem filhos de políticos que são mulheres e homens. Tem muitos filhos de políticos que são homens que estão na política. Ou seja, esse é um outro problema, é o problema do excesso de retroalimentação do nosso sistema político. O nosso sistema político é feito de uma maneira que há grande probabilidade das pessoas eleitas serem parentes de políticos, o que ainda dá mais força para a renovação. A gente precisa renovar a política, investir em pessoas que são novas na política, porque a inércia do sistema político é reproduzir quem já tem mandato. Então, bom, mas voltando à questão da Evelyn, eu acho o seguinte, é claro que vai fazer uma grande diferença qual vai ser o executivo que a gente vai ter nos próximos quatro anos. A gente vai juntar todas as forças agora para barrar o atraso, para barrar o inominável. Então, é claro que isso vai fazer uma grande diferença. Mas eu avalio que no Congresso Nacional essas pautas que dizem respeito à redução do tamanho do Estado, elas vão continuar circulando. A emenda constitucional do teto de gastos tem a seguinte característica, ela só é uma emenda constitucional para desvincular o mínimo com a educação e saúde, que é uma conquista da nossa Constituição de 88. Saúde e educação é um direito, mas é um direito que também é garantido por um mínimo de verbas e do orçamento público. É justamente isso que está em jogo com essa emenda constitucional, é a desvinculação do mínimo. E hoje, a gente já ouve alguns economistas neoliberais dizendo que pode ser até que eles tenham que revogar a PEC, mas, em contrapartida, seria necessário flexibilizar o mínimo com a educação e saúde. Ou seja, existe realmente, está na mesa, uma proposta de diminuição do tamanho do Estado, especificamente nas áreas de educação, saúde, universidade, ciência e tecnologia, porque tudo diz respeito a esse orçamento, e que, por isso mesmo, a gente precisa de uma bancada para enfrentar esse retrocesso e esse desmonte, porque a gente tem muita coisa a defender, uma vez que as nossas universidades são tão ricas e tão diversas nos dias de hoje. Mais alguma questão? Vou pedir que você se dirija ao microfone, mesmo porque está gravando. Boa noite, Boa noite, Tatiana, boa noite, candidato. Eu... Como o seu nome? Paulo Ramos. Paulo Ramos. É que eu cheguei atrasada. Bem, eu sou Regina Abreu, sou professora aqui da universidade, e eu fiquei pensando, assim, no que a Tatiana estava falando, em relação à questão da universidade pública, e uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter hoje quando a gente discute toda essa dimensão da privatização das universidades públicas que está em pauta, quer dizer, não só a privatização das universidades públicas, mas a gente está vendo agora em relação aos museus e patrimônios, que a gente tem agora essa medida provisória acontecendo de uma forma autoritária pelo governo ilegítimo. eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da universidade pública e, assim, no relativo a esses egressos, quer dizer, a universidade pública hoje vem formando médicos, engenheiros que muitas vezes vão alimentar o privado, quer dizer, elas não vão ser absorvidas pelo sistema público, quer dizer, então, quando o Paulo Ramos estava falando desse projeto nacional, quer dizer, eu acho que uma questão fundamental é pensar assim que projeto de Brasil nós queremos, que projeto de nação, assim, onde essas universidades públicas também formem engenheiros, médicos, professores, assim, para esse público, para o SUS, para essas dimensões do público, porque muitas vezes também, quer dizer, é esse efeito que a gente vê que, como antes, assim, nós tínhamos muitos alunos de universidade particular que vinham para a universidade pública, nós conseguimos, com o Enem, mudar esse estado de coisas com o sistema de cotas, então, eu tenho pensado muito nisso, pensando um pouco também nas universidades em Cuba, onde os médicos são formados para a sociedade, para atuar na sociedade, então, a gente pensar um pouco, eu não sei como é que vocês veem essa questão da universidade pública em relação à sociedade, em relação ao projeto nacional. Acho que a gente pode começar pela Tatiana agora, para a gente fazer uma rodada. Então, a gente pode fazer, tem essa pergunta da professora Regina, eu gostaria de saber, por favor. Boa noite, candidatas, boa noite, mesa, boa noite, colegas. Eu fico muito feliz com a candidatura da Tatiana e com a candidatura que hoje nós estamos vendo, muitas mulheres candidatas, e muitas mulheres negras candidatas. Tem uma discussão muito interessante de uma cientista política chamada Anne Phillips, que ela colocou a seguinte questão, basta de conversa sobre política de ideias, agora a gente precisa de uma política de presença. Então, não adianta dizer que tem mulheres na política, nós temos que admitir que elas são sobre-representadas. Nós não temos mulheres na política, não temos negros e negras, principalmente na política, se nós compararmos com o quantitativo da população. Isso é inegável, nós temos que admitir isso, e nós temos que eleger mulheres, e nós temos que eleger negros e negras nesse país, porque, senão, a gente continua com o mesmo corte que nós temos. Por isso que a gente tem hoje um congresso fascista, que vota uma política econômica que é fascista, fascista no sentido de que está exterminando as pessoas porque coloca 20 anos sem investimento. Então, nós temos que admitir isso. e a política de recrutamento dos partidos é nefasta, porque os partidos que recrutam as mulheres, esposas e filhas dos candidatos, elas não são recrutadas socialmente. Então, essa coisa incrível que nós vemos, principalmente, precisamos da morte da Marielle, infelizmente, para ver isso nos partidos de esquerda, o recrutamento de mulheres negras candidatas. Então, eu gostaria de ouvir dos candidatos que questões da pauta feminina vocês já têm de linha de frente, do que vocês têm discutido com suas bases para levar para o Congresso. Que pautas femininas são essas que nós podemos antever em uma eventual eleição de vocês? Obrigada, professora. Mais alguma pergunta para a gente fechar um grupo de três? Eu acho que a gente pode ir. Bom, gente, questões como violência doméstica, feminicídio, desigualdade salarial, entrada de mulheres no mercado de trabalho, abortos, são tantas pautas femininas, pautas das mulheres que transitam hoje, que estão sendo discutidas na sociedade, e, obviamente, defendo todas, mas eu acho que, e isso tem estudos também mostrando isso, a Heloísa conhece também bem esse assunto, mas que a presença de mulheres no legislativo pode ajudar a aprovação dessas pautas, de algumas dessas pautas, pelo menos. Então, isso também é com mais mulheres que a gente vai conseguir discutir e aprovar as pautas das mulheres. Então, tem um caminho que também passa pelo aumento da representação das mulheres no parlamento. Então, isso sobre a sua questão. Sobre a questão da Regina, eu acho que tem duas coisas muito graves aí. Primeiro, a transformação do Ibram em Abram, a tentativa de passar a administração dos museus para a OS, privatização. Eles estão aproveitando dessa tragédia que foi o incêndio do Museu Nacional e que foi consequência do corte de gastos para empurrar uma administração por OS, uma mudança de gestão sem nenhuma discussão, passando por cima, atropelando uma comunidade organizadíssima que está mostrando agora, inclusive, uma força de resistência incrível, que é essa comunidade de patrimônio, museologia, e aqui a Uniria é muito forte nessa área, inclusive. Então, eu acho admirável a resistência que a área está demonstrando. Então, existe isso, por um lado. E, por outro lado, existem também outras formas de diminuição da diversidade e do caráter público da universidade, que não é exatamente privatização, mas que é, por exemplo, a cobrança de mensalidades. Hoje, eu acho que está na mesa uma proposta de cobrança de mensalidades nas universidades. Eu acho que a gente tem que se opor com veemência a isso. Eu já escrevi vários artigos sobre isso. E existe um argumento muito cruel que é utilizado para defender a cobrança de mensalidades, que é dizer que na universidade pública estão os filhos das famílias mais ricas. Isso não é verdade. Depois da democratização, da expansão das cotas, isso não é absolutamente verdade. A maioria dos estudantes das universidades públicas não poderia pagar mensalidades, a não ser se endividando. Então, eu acho que a proposta, na verdade, ela esconde, no fundo, uma proposta de endividamento, mais ainda, da classe média, da classe baixa, que é um dos modos como o liberalismo também atua hoje, endividando as pessoas, cobrando juros, fazendo com que as pessoas fiquem dependentes e não possam, inclusive, escolher uma profissão. Vocês imaginem, se os estudantes tiverem que cobrar mensalidade, há chantagem que não seria para que esses estudantes, no futuro, para pagar suas dívidas, tivessem que escolher determinadas profissões. Então, o que está em jogo é a nossa liberdade para escolher uma profissão quando a gente termina a universidade, quando a gente se forma. Isso já tem dado muito problema nos Estados Unidos, os estudantes têm resistido muito a essa medida de endividamento, justamente porque eles perdem a liberdade de escolha. Então, eu acho que isso é muito grave. Eu tenho sido uma forte opositora dessa proposta de mensalidades, que eu acho que é também uma das maneiras de privatização um pouco mais sutil, que às vezes a gente nem percebe, mas que é preciso o que a gente tenha também no nosso radar. Obrigada. Vou começar, então, pelas mulheres. O bom seria que mulheres eleitas fossem tatianas, porque aí seria verdadeiramente um avanço. Porque a grande questão, não é isso? a grande questão é que as coisas não são isoladas. Claro que é uma discriminação, ninguém tem dúvida disso. Mas eu insisto, insisto, na questão do projeto. Não existe um projeto nacional que avalie a necessidade no mercado de trabalho. não existe correlação entre a qualificação profissional em todos os níveis e o mercado de trabalho. No dia da formatura é uma festa, joga o chapéu para o alto, no dia seguinte cai na real. As universidades particulares cresceram e cresceram com recursos públicos, a ponto de fundos de investimento estrangeiros estarem comprando as nossas universidades particulares pela injeção de recursos públicos com o aplauso de muita gente, até com o meu. Ninguém pode ser contra o ProUni, mas existe uma discussão importante a ser tratada sobre o FIES, que é o FIES é o endividamento futuro de quem alcança uma graduação sem possibilidades depois de pagar, que não tem a correspondência daquela qualificação, daquela graduação no mercado de trabalho. o país está completamente desorganizado, deliberadamente. O que é que fez o regime pós-64? Escancarou 5692-477, escancarando a educação, a iniciativa privada em todos os níveis, inclusive no nível universitário. Não houve crescimento de universidades públicas na mesma proporção. quem é da minha geração? A educação era quase que exclusivamente pública. A educação pública era de melhor qualidade. O desmonte do Estado vem acontecendo há algum tempo. Quando a gente fala em teto de gastos, não é possível deixar de olhar a maldita lei de responsabilidade fiscal. 40% dos recursos orçamentários para o pagamento de juros e serviços da dívida. 40%. Então, não é possível continuar com essa visão de uma lei de responsabilidade fiscal que ainda foi agravada com o teto de gastos. Porque a lei de responsabilidade fiscal diz uma coisa óbvia, ninguém pode gastar mais do que ganha se não fica endividado. O único item que a lei de responsabilidade fiscal permite que gaste mais do que arrecada é para o pagamento de juros e serviços da dívida. É o capital financeiro sugando um percentual expressivíssimo dos recursos orçamentários. Então, isso tem que ser visto. Nós insistimos em falar exclusivamente na questão do teto de gastos, mas não falamos dessa lei de responsabilidade fiscal. E o capital financeiro, que não produz uma agulha, está carregando tudo aquilo que falta para uma política pública de investimento em todas as áreas. Então, nós vamos sendo pautados, eu tenho que dizer isso, e nós ficamos aprisionados a debater uma pauta que é imposta. E vamos deixando de bater. Então, tem que ter um modelo de desenvolvimento, um projeto nacional que incorpore a qualificação em todos os níveis, qualificação profissional, tendo correspondência no mercado de trabalho. Se não, nós vamos qualificar, 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 e qualificar para quê? Então, eu faço observação e quero dizer que eu também vejo com entusiasmo, não é isso? A primeira lei de cota foi votada aqui na Assembleia Legislativa, e eu estava lá na Assembleia Legislativa, e acho importante a defesa da lei de cotas, claro, mas a inclusão social, ela há de se dar a partir também de um projeto, de um modelo de desenvolvimento que não tem, não tem. Então, por último, para fazer uma pequena propaganda, pedindo desculpas à Tatiana, agora votamos na Assembleia Legislativa o passe livre, a emenda que estendeu o passe livre, às universidades públicas e privadas, foi de minha autoria, e eu poderia ter compartilhado a emenda com outros autores, que temos feito isto com frequência na Assembleia Legislativa, mas eu apresentei isoladamente para não chamar a atenção, para não mobilizar vários autores e o governo se mobilizar contra a emenda. foi uma surpresa tática, porque o exercício do mandato nos dá também alguma experiência para tentar alcançar alguns resultados. Mas eu quero insistir, insistir na discussão em relação a um projeto nacional, um projeto nacional que incorpore uma reforma política, uma reforma política que contemple isso mesmo, às questões ligadas às mulheres, à participação, mas não no sentido numérico. Se for no sentido somente quantitativo, nós continuaremos enfrentando as mesmas dificuldades. Então, a minha observação em relação a tudo, em relação à representação política, é que é preciso discutir a representação política qualitativamente falando também, e não simplesmente quantitativamente falando, que eu posso lembrar aqui, e não vou citar os nomes, de mulheres que ocuparam também postos importantes e foram tão conservadoras ou mais quanto os homens que estavam naquele mesmo cargo. O que eu defendo é isso, é que as mulheres militantes, que eu digo assim, a juventude universitária, parte da juventude universitária participa da política, mas onde está a juventude operária? A juventude operária está participando? A juventude operária não está participando? Porque a exclusão se dá de forma aguda na classe operária. Imaginais cada 100 pessoas que trabalham no Brasil, sem contar o desemprego, 75, 78 recebem de zero a dois salários mínimos. Então, há uma parcela que sobrevive do sufoco para a miséria à classe média que vive o susto da perda do direito e aos poucos da elite que vivem entre o remorso e a indiferença. Obrigado. Eu confesso que estou com uma certa dificuldade de exercer a minha tarefa aqui de controle da mesa, porque estamos tão carentes, estamos bem carentes de uma certa discussão já há algum tempo, então, quando começamos a escutar ideias que podemos inclusive debater bastante, estou com uma certa dificuldade. Vou pedir só para tentar se ater um pouquinho mais no tempo, embora não tenhamos tido ainda muitas perguntas. Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de perguntar. Os alunos aqui presentes, quer dizer, que essas perspectivas, nós vamos ter agora um novo grupo no nosso Congresso Legislativo, o que vocês estão esperando deles, sobretudo no que tange à vida acadêmica de vocês, à perspectiva profissional, etc. Vocês gostariam de levantar alguma questão? Pode aqui no microfone, porque o professor Leonardo quer gravar. Bom, boa noite. A questão, assim, eu não tive no começo da exposição de vocês, pode ser que vocês tenham tocado já nesse assunto, e, se tocaram, vocês me desculpem, mas é porque o deputado Paulo Ramos estava falando de um projeto nacional, e existe, entre os candidatos, o Haddad fala da possibilidade de um Congresso constituinte para revisar a Constituição, de 30 anos e tal. Eu queria saber o que vocês pensam disso, numa conjuntura que eu acho que está extremamente polarizada e onde isso não teve um amadurecimento devido, no meu entendimento. Embora eu acho que a gente precisa repensar todo o processo, todo o aparato jurídico legal brasileiro, sim, mas eu acho que deveria ser através de uma Assembleia Constituinte específica para isso, e não a transformação do Congresso em um Congresso Constituinte. Eu acho essa questão um pouco complicada. Mas, então, eu queria ouvi-los nesse sentido. bom, a proposta vai ao encontro da proposta do Fernando Henrique Cardoso e do Nelson Jobim. Lamento até profundamente que todas as mudanças que foram feitas na Constituição a partir do período FHC, todas, sem nenhuma exceção, foram propostas, primeiro, para acabar com a soberania nacional, acabar com a nacionalização do subsolo para entregar a Vale do Rio Doce, para entregar o nosso petróleo, para entregar as telecomunicações. Então, com a correlação de forças que vamos ter no Congresso Nacional, a proposta de mudança na Constituição só vai servir para aniquilar direitos, principalmente dos trabalhadores, que a reforma trabalhista que foi feita só não foi muito mais profunda e mais grave para a classe trabalhadora, porque vários direitos estão na Constituição, como cláusulas pétreas. Só outra constituinte poderá modificá-los. Então, quando eu vejo essa sinalização e, lamentavelmente, ouvindo o Haddad falar em mudança na Constituição, eu não sei quais mudanças ele se refere, porque a mudança só poderá ser para reduzir direitos. Com a correlação de forças que temos, não será possível uma Constituição mais avançada. Aliás, na época da promulgação da Constituição, e eu estava lá, a representação do Partido dos Trabalhadores não assinou a Constituição, não assinou dizendo que a Constituição poderia ser mais avançada do que a promulgada em 5 de outubro de 88. Quando houve a luta final de 93 e 94 contra a revisão constitucional, a participação para impedir a revisão contou pouco com a bancada do PT, que a bancada do PT tinha entendido que era necessária uma Constituição mais avançada, e, portanto, como lutar para preservar a Constituição que eles se recusaram a assinar. Então, agora, eu acho muito temerário quem está propondo revisão constitucional é o campo conservador, e vai ser uma punhalada, uma punhalada, maior ainda, maior ainda, em alguns dispositivos que garantem um Estado minimamente soberano e, simultaneamente, e, simultaneamente, vai arrasar com a classe trabalhadora e vai contribuir muito mais para constitucionalizar o chamado Estado mínimo, inclusive em relação aos serviços públicos, em relação às universidades, estão defendidas aqui. Então, eu me assustei, me assustei, por quê? Porque temos que considerar, numa revisão histórica, numa autocrítica, as concessões que foram feitas em homenagem à governabilidade. Nós temos que analisar esses aspectos para que possamos, isto sim, com a representação política do Congresso Nacional, mas com a mobilização dos setores organizados da sociedade, ao contrário, ao contrário, lutar para garantir o que ainda restou na Constituição, porque qualquer modificação com o quadro atual na sociedade e com a correlação de forças que teremos no Congresso Nacional, somente qualquer modificação servirá para acabar ainda mais, para consolidar o Estado mínimo e eu temo por isso. Alô? Bom, gente, eu acho que essa pergunta é importante porque a gente vive um momento muito preocupante. Hoje, o presidente do STF afirmou, não sei se vocês viram, que não está mais usando o termo golpe para se referir à deposição do João Goulart em 1964 e prefere o termo movimento. Ou seja, a gente vem numa perspectiva revisionista em relação ao que é ou não a democracia. E, além disso, a gente tem um candidato que disse que não vai aceitar o resultado das eleições, o inominável. Outro dia, um editorial do Merval Pereira colocou, entre as diversas opções de reformulação da democracia, essa ideia estapafúrte do general Mourão de uma reunião de notáveis, de um conselho de notáveis, que é absolutamente antidemocrático, ele elencou isso como se fosse algo razoável no meio de outras alternativas. Ou seja, eu acho que realmente a nossa democracia está em risco e a gente deve agora preservar a nossa democracia como ela está. Acho que não é um momento realmente de rediscutir a democracia, porque a gente está num momento de tentativa pelos setores conservadores de legitimação de uma perspectiva antidemocrática. Então, eu acho que deve ser uma das nossas prioridades defender a nossa democracia nos parâmetros da Constituição de 88. No futuro, talvez, quando o momento político seja mais propício, talvez a gente possa discutir isso. No caso da... Eu queria só complementar que eu não falei anteriormente o resto da pergunta da Regina, que eu acho que a gente tem um modelo no Brasil de muito sucesso nesse aspecto que você colocou, que é o da produção de vacinas. A gente tem ciência e tecnologia, a gente tem pesquisa, a gente tem investimento em produção no tecido produtivo relacionado a uma instituição pública e a gente tem a utilização desse produto para o serviço público de saúde, que é o SUS. Então, eu acho que esse é um modelo de sucesso que a gente pode ampliar para outras áreas, incluindo ciência e tecnologia, mas numa perspectiva ampliada que também inclui cultura, inovação social, áreas que também não são só as áreas das ciências ditas exatas, e eu acho que a gente precisa construir um modelo de desenvolvimento por esse caminho. Por isso que eu acho que o investimento em pesquisa é tão estratégico e ele reúne todas essas áreas. Ele reúne a área da ciência e tecnologia que a gente já vem investindo nos últimos tempos, como petróleo, agronegócio... Agronegócio, não. Agronegócio, não. Mas fertilizantes, enfim, coisas voltadas para a agricultura, inclusive sem agronegócio, substituindo o agronegócio, na verdade. Mas também a gente precisa expandir para uma matriz produtiva mais diversificada, incluindo pesquisa de ponta, e essa pesquisa de ponta em áreas que eu acho que se conjugam em torno dessas diferentes áreas, cultura, ciência, saúde e educação. Eu acho que a gente tem que investir muito aí, são áreas que estão sendo muito visadas, porque o setor produtivo, há muitas empresas que estão visando essas áreas como um novo modelo de acumulação, com a reforma do ensino médio, com a base nacional curricular comum, com a tentativa de redução do SUS, é para substituir essas áreas por empresas privadas voltadas para o lucro. Então, eu acho que, por isso mesmo, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo aí, porque eu acho que é a partir do investimento nessas áreas que a gente pode criar um modelo econômico mais voltado para emprego, para criação de empregos no setor público. Gostaria de... Então, você vem aqui, por favor, no microfone fazer uma pergunta. E eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer a pergunta que viesse também até o microfone. para que a gente fizesse uma rodada de pelo menos duas perguntas. Vou pegar o gancho no assunto do professor Leonardo, que achei bem pertinente. Os candidatos disseram a questão de se proteger, quase que proteger a legislação que aí está, a Constituição Federal. Mas eu gostaria de perguntar se vocês acham que ela está tão protegida a partir do momento que nós temos tantas emendas constitucionais dentro dessa Constituição que acabam por mudar quase algumas leis, quase que praticamente da água para o vinho. e essas emendas constitucionais que vetam incentivo e investimento de 20 anos. Será que não era o caso? Eu sei que o momento é um momento muito delicado para se pensar a Constituinte novamente, mas eu acho que a gente poderia, sim, você não acha que a gente poderia pelo menos começar a conversar essa quantidade de emenda que a gente tem que quase descaracteriza a nossa Constituição? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite a todos. Meu nome é Luís Amantes, sou professor da Unirio. A pergunta que eu vou fazer é de respeito diretamente às mulheres. Embora em mais de 60 países seja permitido, o aborto no Brasil ainda é criminalizado. só é permitido em caso de violência, estupro ou anencefalia? Gostaria de saber da candidata Tatiana e do candidato Paulo o que eles pensam a respeito. Bom, sobre essa última questão não tem dúvida. Ninguém é a favor do aborto. A gente é a favor que o aborto não seja crime, porque o aborto já é praticado por mulheres que podem pagar. E quem morre, quem sofre, quem é mais afetada pela criminalização do aborto são as mulheres pobres. Então, a gente não é a favor do aborto, a gente é a favor da descriminalização do aborto. Então, sobre a sua pergunta. Bom, fora isso, voltando à questão da Constituição, eu acho que a democracia, a gente sabe que não é só a democracia formal da letra da lei, ela também é com relação de forças. Então, eu concordo com você do ponto de vista do excesso de emendas e a minha prioridade é justamente revogar a emenda do teto de gastos. Agora, por outro lado, do ponto de vista da correlação de forças, a gente tem que esperar um momento mais propício para voltar a falar sobre esse assunto. Então, eu acho que é um assunto pertinente, mas o modo como ele tem sido colocado agora, principalmente pelas forças antidemocráticas e conservadoras, é bastante oportunista. Então, é só isso que eu acho que a gente tem que ficar atento para não abrir também caminho para, nessa correlação de forças, acabar abrindo as portas para o aumento ainda maior do conservadorismo. Bom, eu participei de uma pesquisa, participei, acompanhei pesquisadoras sobre as consequências do aborto na saúde e na vida da mulher. E tive a oportunidade, porque me solicitaram, de levar as pesquisadoras em várias unidades de saúde para demonstrar a perversidade maior. E fomos no Hospital da Posse, lá em Nova Iguaçu. E depois que elas fizeram todas as perguntas a respeito das consequências do sofrimento da mulher em relação ao aborto, eu fiz uma pergunta. Qual era a experiência? a médica que era chefe era uma médica já de muita idade e eu perguntei qual é a sua experiência em relação não às mulheres que abortam, mas às mulheres que querem ter o filho. Qual é a sua experiência em relação a isso? E ela deu uma resposta que me surpreendeu. Ela conhecia todas as distâncias das mulheres que procuravam e queriam ter o filho. E ela disse, deputado, elas chegam aqui com o filho já saindo pelas pernas, um filho morto na barriga, e tudo é registrado como aborto. Mas como aborto naquela perspectiva da criminalização. Quer dizer, para ver que o sofrimento é muito maior. E essa discussão sobre a saúde pública é claro que é óbvio, é impossível conter, mas quem sofre, inclusive respondendo criminalmente, também são as mulheres pobres. Há pouco tempo, na Assembleia Legislativa, houve uma CPI sobre o aborto. E uma das conclusões que eu consegui barrar como membro da comissão é que eles queriam que toda mulher que chegasse no hospital, mesmo com aborto espontâneo, tivesse a necessidade de fazer o registro na delegacia. Quer dizer, uma situação ainda, e a bancada que caminhou para a favela da sua proposta era a bancada evangélica. Então, é uma situação dura, mas é óbvio, não se pode criminalizar. assim, a criminalização da mulher que faz o aborto, essa também é uma perversidade adicional. De qualquer maneira, esse tema vai continuar sendo debatido, e não é razoável que ainda aquelas que sofrem porque sentem a necessidade de fazer o aborto, ainda sejam penalizadas. Mas, outra pergunta foi sobre as emendas constitucionais. É só olhar a Constituição e verificar aquilo que já foi modificado. O que já foi modificado demonstra claramente qual será o resultado de novas modificações constitucionais. Nenhuma, nenhuma emenda constitucional, nenhuma, nenhuma emenda se inclinou a beneficiar o povo, as camadas menos favorecidas. Todas as emendas beneficiaram o capital. E eu tenho que dizer, a emenda constitucional, tem emenda constitucional que prejudicou os servidores públicos, na questão das aposentadorias, etc. Então, a emenda constitucional, por exemplo, que retirou da Constituição juros reais de 12%, ao ano, a emenda 40%, é de abril, maio de 2003, o primeiro ano do governo Lula. Para dizer o seguinte, nós precisamos ter um projeto nacional, mas ele tem que ser fundado numa autocrítica em relação ao excesso de concessão feito no sentido de questões ligadas à governabilidade, mas que, na verdade, prejudicaram muito a possibilidade de hoje ter um projeto nacional que enfrente o capital financeiro, que enfrente o grande capital industrial e que seja um projeto que realmente abriu a nossa soberania. obrigado. E dizer também que eu, modestamente, sou candidato a deputado federal pelo PDT com o número mais difícil, um, dois, três, quatro. Então, dificuldade. mesmo que não tenha aula de matemática, porque está faltando professores de matemática na rede pública, talvez esse número seja de mais fácil de Acoreba. Obrigado. Bom, acho que o candidato Paulo Ramos já, de alguma maneira, já se encaminhou para o final. Existe mais alguma questão aí que esteja... Então, acho que a gente já podia passar para a candidata Tatiana para as suas... Bom, gente, então eu queria encerrar dizendo que, primeiro, eu sou Tatiana Roque, meu número é 5010, e o sistema político se fechou muito para impedir a renovação. A gente vê como é difícil renovar a política. No Rio de Janeiro, a gente teve uma verdadeira representante da renovação da política, que foi Marielle Franco, e a gente viu o que aconteceu com Marielle. Então, é muito difícil renovar a política, e, para renovar, a gente precisa muito do apoio das pessoas que acreditam na nossa proposta, nas nossas causas, porque o sistema político sempre joga contra. Ele quer se reproduzir no poder. Então, eu queria pedir o apoio de vocês, queria pedir não só que votem em mim, mas que conquistem mais votos, que me sigam nas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, Tatiana Roque 5010. Não é o perfil, é a página. Então, seguir lá, pegar o material, divulgar. Eu tenho certeza que vocês têm colegas, têm estudantes, professores, que ainda não se decidiram. A gente, normalmente, decide o voto para deputado muito em cima da hora, e ainda mais agora, que, obviamente, por motivos compreensíveis, a eleição presidencial está ocupando todas as nossas atenções. Então, agora, na reta final, as pessoas vão decidir pelo voto em deputado. Então, tentem divulgar a campanha, porque eu acho que essa nossa pauta da Universidade, da Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, não só ela vale muito a pena, mas ela vai precisar de muita defesa, de muita atenção no Congresso Nacional. O Congresso, hoje, funciona a partir de grupos de pressão. Não é à toa que tem a bancada da Bíblia, do boi, da bala, tem o judiciário que sempre grita mais alto e acaba conseguindo alguma coisa, um auxílio moradiazinho ali, outra coisa aqui. Então, a gente precisa também da nossa bancada, a gente precisa de pessoas que priorizem a defesa da nossa área para que a universidade continue diversa, com cotas, com expansão, para que a ciência e tecnologia continuem com investimento, para que a pesquisa, para que a educação, a saúde, continuem sendo públicas e sendo um direito universal. Então, para isso, eu queria pedir o apoio de vocês. Tem material lá na frente, tem um pessoal panfletando, tem gente aqui também, que vocês podem se informar sobre a campanha, e tem um pessoal lá na porta panfletando com o Célio Gari, que é uma dobrada minha para deputado estadual, tem várias, mas o Célio Gari é um cara que representou muito bem a luta dos garis aqui, está lá na porta, quem quiser se informar melhor, a gente pode conversar, porque a gente precisa de muita ajuda na campanha, nessa reta final. A minha campanha, ela está ampliando muito, ela tem muitos apoios, mas ela precisa agora, para essa massificação final, para a gente ganhar, a gente precisa que vocês ajudem a divulgar as propostas e a conseguir mais pessoas para entrar na campanha. No dia 4 de outubro, quinta-feira, que vem a ser quinta-feira agora, às 5 horas, eu vou fazer um comício na saída do metrô de Botafogo, aqui pertinho, vai ser o comício de encerramento da minha campanha, das 17 às 20 horas, com várias presenças confirmadas, dentre elas, Gregório Duvivier, Maria Ribeiro, alguns artistas, que me apoiam, Pedrinho Miranda, do samba, talvez Tereza Cristina, que fez meu jingle, que estou tentando trazer. Enfim, vai ser um comício também com falas políticas, mas também com falas artísticas, de pessoas da ciência também, para a gente juntar todas essas áreas e mostrar como isso é importante para a sociedade hoje. Então, queria convidar vocês para aparecerem por lá e também me seguirem nas redes sociais e conversar com o pessoal que está na campanha aqui para ajudar nessa campanha, pegar material e tentar divulgar nessa reta final, porque a gente precisa muito dessa força. Vocês sabem que a universidade hoje vale a pena e eu só sou candidata porque eu acho que vale muito a pena a universidade pública e diversa como é hoje. Obrigada. Queria deixar uma sugestão para o professor Leonardo. Depois da eleição, organizar um debate sobre o tema corrupção. Se as nossas empreiteiras, eu quero deixar esse registro aqui na universidade, não é nem mais campanha, nem mais debate, as nossas empreiteiras superfaturaram tudo o que puderam, corromperam muitos, tanto agentes públicos como da iniciativa privada. A corrupção verdadeiramente comeu solta. Mas as nossas empreiteiras, paralelamente, alcançaram um tal grau de competência que são capazes de competir com qualquer outra empreiteira, em qualquer parte do mundo, para qualquer obra de infraestrutura. Elas constroem hidroelétricas, navios, tudo, estadas de ferro, aeroportos, portos, são capazes hoje de tudo. mas se envolveram, se envolveram, produziram, promoveram a mais grossa corrupção. Está dando margem ao crescimento da direita. O discurso moralista, mais uma vez, é preciso discutir qual a saída. Mata o doente ou cura o doente? Porque agora, com o que houve com a Petrobras, aqui em Itaboraí, no polo petroquímico, contrataram uma empreiteira chinesa, porque as nossas são inidôneas e não podem participar das licitações aqui. Eu nem sei se a chinesa é idônea, nem sei quais são as outras no mundo, se são idôneas, mas as nossas são inidôneas. A gente vai no clube de engenharia, na sociedade de engenheiros e arquitetos, e vê o desespero no sentido da perda dos melhores empregos, que é contratar uma empreiteira chinesa, está trazendo para os melhores, para os melhores profissionais chineses. Então, eu quero deixar esse debate, essa proposta, para depois da eleição, esperando chegar aqui, encontrar a Tatiana, deputada federal, e, se ela puder concordar, que eu esteja aqui também, também carregando o ônus do mandato. Obrigado, Tatiana. Bom, eu queria, inicialmente, eu queria agradecer muitíssimo, para iniciar o término dessa sessão, agradecer muitíssimo a presença dos dois candidatos, dizer que a gente aqui hoje, quer dizer, apontou para alguns problemas importantes, acho que, se me permite um comentário, acho que a proposta da pauta feminina, se me permite uma observação, e eu vou na qualidade de presidente da mesa, acho que ela não se limita na quantidade, ao contrário, a gente trabalha e a gente tenta compreender que, quanto mais a gente estiver no caminho desse preparo, isso mais vai se fortalecer. Então, a gente precisa estar lá representado também, e acho que a sua proposta final no que tange à discussão da corrupção, eu acho que ele é um ponto importantíssimo, a gente que trabalha no programa de memória social entende que não basta demonizar as empresas, eu tenho a convicção de que elas não são o fulcro do problema, na verdade, a gente tem um universo em que é difícil por vezes identificar quem é o corruptor e quem é o corrompido, então, eu acho que isso passa também pelas hostes legislativas, e que por isso a gente precisa ter um cuidado muito grande em saber quem a gente vai botar lá. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, e estamos todos convidados para depois da vitória que a gente vem aqui e continuemos a criar uma pauta importante de discussão. E obrigada pela presença de todos. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.